Olá, no STJ Notícias desta semana você vai ver, Justiça de Minas vai analisar responsabilidades por acidente de Marília Mendonça, motorista que não atende ordem de parada da polícia comete crime e ainda estacionar em vaga reservada a pessoa com deficiência não gera dano moral coletivo. Tudo isso e muito mais você vai ver no STJ Notícias. Eu espero você. Até lá!